Depois da derrota de 2x1 para a equipe do Vasco, a torcida do Atlético está se perguntando o que está acontecendo com o time Por que o time não consegue ganhar, por que o time não vai para frente E por que o Rodrigo Santana não consegue organizar essa equipe do Atlético Mineiro Muitos torcedores já falaram da possível chegada do Puca, que deixou o São Paulo também recentemente E os torcedores estão indignados com tudo o que está acontecendo lá na cidade do Galo E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, só que antes de começar Se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, não se esqueça de deixar aquele seu like nesse vídeo Isso fortalece demais o nosso trabalho aqui dentro do YouTube Então chega de enrolação, vamos começar a falar um pouquinho o que está acontecendo com o Atlético Mineiro Por que o Galo não consegue ter uma sequência boa de vitórias, não consegue ter uma sequência boa de jogos O que está acontecendo, o que está faltando para essa equipe do Galo conseguir engrenar no campeonato de uma vez Os torcedores já começaram a pedir a chegada do Puca Eu acho que o Puca sim conseguiria acertar essa equipe do Atlético Mineiro Que tem bons jogadores, os jogadores que tem no elenco são bons jogadores Só está faltando ali um cara para botar eles no lugar Só está faltando um cara para que esses jogadores possam mostrar o seu verdadeiro potencial E eu acho que o Puca é esse cara O Puca, todo clube que ele vai, ele consegue arrumar Ele mostrou isso no Palmeiras, ele mostrou isso no Santos Que ele fez um bom trabalho no Santos O Santos também não estava bem das pernas, não estava tão legal nos campeonatos que vinha disputando O Puca chegou e conseguiu acertar o time do Santos Então eu acho que para o Atlético Mineiro está faltando a mão de um treinador com bagagem Um treinador experiente e um treinador que já conhece a equipe O Puca já passou pela equipe do Atlético Mineiro, foi vitorioso no Atlético Mineiro E eu acho que a volta dele seria muito benéfica para a equipe do Galo Porque como eu disse, não tem um elenco ruim Não tem um elenco ruim Essa equipe do Galo só está precisando organizar o seu time e ajeitar algumas peças dentro do campo Que o Galo consegue sim crescer em todos os campeonatos que joga Os torcedores tinham muita fé de que o Galo poderia sim ser campeão da Copa Sul-Americana Chegou numa semifinal e infelizmente saiu fora Não conseguiu chegar aí à fase final da competição E isso deixou os torcedores muito revoltados Essa eliminação da Sul-Americana E o que deixou ainda mais eles revoltados foi a derrota em casa para o Vasco da Gama Isso deixou os torcedores muito irritados Se perguntando o que está acontecendo, o que está faltando Para essa equipe do Atlético conseguir engrenar no Campeonato Brasileiro E não brigar para cair, cara Não brigar para cair, porque o Galo não é clube para brigar para cair Na minha opinião, está faltando sim um bom treinador Eu já venho falando isso há muito tempo para vocês Que está faltando um bom treinador para seguir nessa equipe do Galo Desde a saída do Liverpool Eu era a favor de chegar aí um treinador com mais experiência Um treinador que pudesse levar o Atlético Mineiro em um outro nível O Rodrigo Santana sumiu e nada mudou Ele conseguiu dar uma organizada sim no time, mas nada mudou O time vem numa caída muito grande depois de algum tempo Então eu acho que sim, está faltando a mão de um treinador experiente E está faltando mais competência na equipe do Atlético Mineiro Que é o que está faltando bastante nos últimos dias Então eu acho que sim, a chegada do Cuca iria organizar muito essa equipe do Atlético Mineiro A torcida está pedindo demais Vários canais do YouTube que eu assisto falando a respeito do Atlético Mineiro Também estão falando, os caras estão indignados com tudo que está acontecendo dentro do Atlético Mineiro E eu acho que a chegada do Cuca seria assim Um ponto final aí para tudo isso que está acontecendo na equipe do Atlético Mineiro Deixa nos comentários aí o que você acha sobre tudo isso que está acontecendo com o Galo Se você aprova a chegada do Cuca Se você gostaria de ver o Cuca no Atlético Mineiro E o vídeo vai encerrando por aqui Um grande abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo